E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos apresentar para vocês imagens da Dona Ana chegando de Curitiba com o Expresso Nordeste. A parada, o desembarque, não foi na rodoviária de Balneário Pissarras, e sim aqui no Grau GP Sul. Inclusive, recomendo vocês assistirem essas imagens, esse conteúdo que nós fizemos do Grau Sul, onde nós apresentamos imagens externas das instalações desse complexo. Por que complexo? Porque o Grau Sul é mais do que um restaurante, é mais do que uma parada de ônibus. Recomendo. Se vocês quiserem algo especial, alguma imagem diferenciada do local, deixem nos comentários que, assim que nós tivermos condições, a gente vai até o local e vamos mostrar para vocês. Joia, pessoal! Recebam aí o nosso abraço fraterno e fiquem com as imagens da Dona Ana chegando em Balneário Pissarras, aqui no Grau Sul. Eu acho que a Dona Ana está chegando naquele Space. Space, Space da Nordeste, um Comil, 8x2. Será? Ué, por quê? Por que lá e não aqui? Ah, legal. Agora ficou bonito. E as cortinas... Mas vamos ficar comigo aí, tudo bem? Vai aparecer. Tchau! E estamos na expectativa Para ver se a Dona Ana Está ou não está? Está! Olha lá! Uhul! 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 Carrão, hein, pessoal! Space da Nordeste, leito, Comil, carroceria Comil, 8x2. Um abraço. Um abraço fraterno que eu vou ver a dona da pensão agora. Um abraço fraterno que eu vou ver a dona da pensão agora. Um abraço fraterno que eu vou ver a dona da pensão agora. Um abraço fraterno que eu vou ver a dona da pensão agora. Um abraço fraterno que eu vou ver a dona da pensão agora.